Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn E olha só o que aconteceu aqui, Samantha e a Krista acabaram de se casar, elas não estão nem namorando não, elas casaram Cadê? Onde é que está a cama delas aqui? Essa cama aqui é do Jack, essa é do Grayson, essa é da Krista E como é que faz se ela estava em um relacionamento com o Queen? Como é que faz agora? Como é que faz agora? Eu coloco ela, tiro esse sofá daqui e ponho a cama dela para cá? Movimentar esse sofá Botar esse sofá aqui, vamos ver o que vai acontecer Né, porque essa aqui é a cama da... Meu Deus do céu, que zona que aconteceu aqui, mano Samantha e Krista A Samantha, ela estava namorando com o... Não, parecendo uma novela mexicana Ela estava namorando com o Queen E aí, do nada, do nada, simplesmente do nada Tá, entre o episódio passado e esse, passou o que? Três horas, mais ou menos, do jogo, três horas do jogo, tá E elas, agora, estão casadas Deixa eu ver aqui Não, a Samantha é noiva do Queen E como é que ela está? Peraí, tem uma coisa errada aqui nesse triângulo amoroso Ó, a Samantha, ela é noiva do Queen Tá escrito aqui, ó, noiva do Queen A Samantha e o Queen estão dormindo um ao ladinho do outro Bonitinho E aí, a Krista Ela entrou na brincadeira Porque é aqui Eita pomba Não É um trizal Porque o Queen, ele é noivo da Samantha E a Samantha é noiva do Queen É o Queen aí que está no meio aí da brincadeira, gente Vocês não estão entendendo O cara fica só ali na cozinha ali, ó Só Que malandro Tá, então vamos lá Samantha, termina de comer Move esse sofá aqui pra mim, por gentileza E aí, sua cama, eu vou colocar do lado O Queen vai ficar no meio Vocês entenderam, né Que é dança do machixe aqui, né Eu não posso pôr a cama assim E agora, o que eu faço? Agora eu estou perdido Porque o Queen, ele está noivo Eu estou perdidaço O Queen está noivo da Samantha A Krista não está nada E a Samantha Está noiva do Queen Não, está certo Está certo Ih, a Krista, onde é que entrou nessa brincadeira aí? Eu acho que o jogo mostrou errado ali, gente Eu acho que é o Queen e a Samantha Mostrou o Krista ali Mas eu acho que está errado Só pode Não tem como, não Não tem como Eu cancelar essa construção aqui E... Vamos construir esse arco aí, vai Esse arco de casamento Onde é que eles vão se casar? Ah, rapaz, está difícil Eu vou começar a separar os quartos, tá? Vamos começar aí nesse sentido Já que não tem muito o que ser feito As pesquisas estão rolando aqui Eu estou pesquisando agora Montagem de CPU, tá? E está tudo na sequência aqui Ok, então vamos começar essa brincadeira Agora eu tenho bastante madeira Acho que agora dá para brincar Mas eu acho que eu vou começar Removendo essa parte aqui, ó Esse chão Espera aí, deixa eu virar a câmera Vai ficar retinho aqui Eu quero fazer um esqueminha aqui Ahn... Cadê? Sol e o floor Por que que selecionou 4? Tinha que selecionar É 4 mesmo, pô Por isso que selecionou 4 Desconstruir Beleza, vamos acelerar E aí, a ideia aqui é fazer Um piso de madeira Mas ele vai ter que ser mais alto, né? Porque tem diferença de altura Ele ficaria Nossa, vai gastar muita madeira isso aqui Dá para puxar nessa altura Não dá, tá vendo? Nessa altura aqui não dá Tem que ser pelo menos É que não dá para saber Que o poste está no caminho Merda do poste, mano Ô saco Deixa eu diminuir isso aqui Puxar o poste por aqui por trás, ó Vamos reduzir esse campo Ah, só reduziu o dele mesmo, é verdade Tinha esquecido que ele não reduz Ele só reduz só o que é Na verdade eu não preciso reduzir, né? Eu posso Só tirar Aqui E pôr um poste Tem que dar uma ajeitada aqui, mano Tá, já está embaçado Já Um poste aqui Putz, não dá para pôr aqui Por causa da janela Mas aqui dá Reduzir o campo Aqui Um poste Aqui, beleza Perfeito E aí daqui Ah, eu não acredito Olha isso Olha isso Sacanagem E reduz Aqui Apesar que esses postes aqui Eu não estou usando para... Ah não, está vindo ali a energia Do painel Eu estou querendo me concentrar Por enquanto E me manter aqui por dentro, tá? Essa é a minha ideia Me manter aqui dentro da... Desse cercado Que eu tenho aqui E a gente vai expandindo Na manha Isso aqui está em quantos porcento de crescimento? Tá bom Está construindo aqui o arco De noivado Mas eu não preciso fazer nada, né? Só deixar rolar aí Vamos ver quem é em casa com quem, né? Mas eles não estão tomando o debuff mesmo De não estar dormindo, né? Acho que é a Krista que está nervosa com o Grayson Tudo bem? Cada um com seus problemas Vamos ver como é que estão os equipamentos aqui da criança Eu não fiz jaqueta, né? De couro, eu acho Nem boné Queen, ninguém arrumou uma calça para você, mano? Ainda não Eles precisam desmontar isso aqui, ó Tem 400 de palha aqui em cima Aí já vamos começar a desmontar esses postes aqui Eu não sei se esse poste vai pegar nesse Mas eu acho que sim, tá? Esse poste sai E esse poste sai também Para a gente compensar aqui essa brincadeira É... Se eu for expandir para cá O certo mesmo é a gente já puxar aqui, né? Um cercadinho, né? Assim, ó Começar a aumentar A base Do lado de cá Até aqui E até aqui Certo? E aí a gente vai Movimentando e expandindo Movimentando e expandindo Só queria que o jogo fosse um pouquinho só Mais... né? Que as tarefas não fossem tão demoradas assim O cara senta para comer Duas horas para comer Para fazer um... Um negocinho Demora três horas E assim vai Agora eu preciso que eles tirem as coisas daqui Certo? E aqui eu já posso começar já Quebrar, né? Se eu quebrar agora é burrice, tá? Não quebra agora não Espera fechar primeiro Vou colocar um portãozinho aqui Porque se eu precisar acessar alguma coisa Beleza A pesquisa está rolando Tranquilo Onda de calor Ok Onda de calor é de boa Mas eles estão muito rápido na construção Dá até gosto Minha madeira tudo pertinho agora, né? O problema é que Consumiu quase toda a minha madeira Essa brincadeira Uma madeira não Minha madeira Temperatura 32 graus Tá tranquilo Abaixo de 40 Abaixo de 42 45 Opa 32 graus Não 44 Dobrei porcentagem E 42 Todos estão acima de 40 Todos Tá bem tranquilo Porém que não tem prioridade de tarefa, né? Esse é o problema Samanta Eu tenho Ah, tá Casamento Às 7 horas da noite Vai lá, Queen Mostra como é que faz E desconectou meu poste aqui, ó Filha da mãe Por que eles não conectaram um no outro? Se esse aqui conectou aqui Por que esse aqui não consegue? Só pra atrapalhar mesmo, né? Deixa a galera dormir Celebração às 19 Um dia muito importante pro Queen, tá? Tem que respeitar o menino aí A escolha dele Preciso fazer Uma plataforma Que seja da altura Desse morro aqui, tá? Mas pouca coisa não Eu devia era plantar Muita palha, viu? Porque pra fazer tijolo Vai só palha Ah, eu preciso de mais gente, mano O Queen Se eu não consegue Ah, eu não posso sair com ele agora Porque senão ele vai perder O casamento dele Vai lá Sete horas da manhã Bora, gente Vamos trabalhar Tá vendo? Mesmo se eu clicar Que eu tava falando de prioridade Mesmo que se eu clicar aqui Pra tirar as coisas daqui Não tira Então acho que eu já vou começar A subir o piso aqui Fecharam tudo? Fecharam, beleza Agora eu faço isso aqui Desconstruir E aqui também Desconstruir Desconstruir Ué? Não tava marcado pra desconstruir? Desconstruir a coisa errada? Não, desconstruir só o portão Era pra ter feito assim, ó Assim E aí aqui Power Fence Desconstruir Agora sim Vamos lá Já que é pra gastar isso aqui Então vamos gastar Piso de palha Qual que é o tamanho mínimo Que eu consigo pôr aqui em cima? É esse aqui, ó Tá, mas peraí Eu não posso construir só o piso Tem que construir o telhado junto Então tem que ser de palha também Tem que construir a sala inteira Aí não dá pra ser de palha Tem que ser de... Ah não, pô Piso só eu posso sim Tô maluco Piso só de palha, beleza Casamento Rolou um casamento aqui Durou uma hora, tá? Não deu nem pra ver Foi tão rápido Vamos lá Vamos puxar aqui Essa é a ideia, ó Essa é a ideia Por que que não deu pra colocar aqui? Ah, vai se lascar, mano Onde a nave cai Não dá pra construir Peraí, não Acho que eu só selecionei a coisa errada Aqui Ele muda sozinho pra... Ah, aqui fica alto Aqui fica baixo demais Em comparação com o restante do terreno Fica um buraco aqui mesmo Será que eu vou conseguir mirar isso aqui? Aqui Aí, boa Saiu mais alto Eita, nóis, mano Não, peraí, pausa Por que que saiu mais alto essa bagaça? Que maldito esse jogo, mano Nem mirei aqui, velho Agora pra desconstruir Eu não consigo selecionar Só a construção Aqui Aí, consegui Só faltou um Aí, boa Constrói agora aí, seus vagabundos Gasta essa palha aí Vocês não tem palha? Então gasta Acho que eu vou fazer uma mega plantação de palha Pra fazer chão Baratinho Pegar aqui, ó Fazendinhas Palha Toda essa área aqui, ó Crescimento 100% aqui Bora Pronto Já gastei toda a palha Muito rápido Deixa eu ver se alguém pode vestir isso aqui Pra eu liberar espaço O problema é que é um casaco de De couro, né Isso aqui tinha que ser transportado, gente Pra cá, ó Eu não sei por que que eles estão deixando no chão Isso aqui tinha que estar aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Todas as roupas Deveriam estar aqui Por que que essa roupa tá aqui E ninguém tira? Eu não quero equipar Eu quero só movimentar esse troço daqui Vou ter que equipar só pra tirar daqui? Vamos ver o que acontece Porque eles não conseguem quebrar Ah, colocou no do lado, ó Não deveria Deveria ter colocado no armário, né O armário tá aqui, ó Prontinho Bora, deixa eu equipar de volta Porque senão vai dar ruim Né, que a gente tá no verão O cara mete um casaco de pele Muito bom Pronto, amanhã eles conseguem desconstruir isso aqui E agora aqui, né Acho que eu vou ter que cancelar essa parte aqui, ó Porque eu não consigo fazer dessa altura Fazer isso aqui, ó Cancelar E selecionar só os pisos aqui E desconstruir E aí vou usar essa área aqui agora Preciso esperar eles acordarem Porque eu vou puxar até o cantinho aqui Vai ficar juntinho Sinal de segurança Vamos lá, vamos mandar o Queen lá Tem bastante comida Tá tudo tranquilo Cadê? Onde que é? Explorar Spaceship Spaceship Aqui, ó Eu fui lá visitar isso aqui Origem Tachyon Não fui lá não, né Mas vamos nesse aqui Que esse aqui tem tempo Eita, animais agressivos Esses aqui são brutos, hein Esses aqui eu conheço Olha aí, ó Esses aqui são fortinhos, tá? Ixi, pegaram o cara ali, ó Vacilando Esses aqui são brutos Ó, o Grayson já tá plantando aqui, ó As gramas Nem lembro quantos dias demora Quantos dias demora isso aqui Cinco dias Cinco dias a 100% Demora quatro na primavera, né? Pega muita grama Olha lá, ó Lá vem eles, ó Talvez eu não precise me preocupar, tá? Vamos ver Esse bicho aqui é um pouco mais forte, né? Do que o que a gente enfrentou até agora Eu cheguei a enfrentar esses daqui na live, ó Olha lá, ó E eles ignoram a armadilha, tá? Ih, rapaz Eles não pisam na armadilha Aí eu fui trollado agora, tá? Seleciona todo mundo Draft E bala Toma Aí você se lascou, meu filho Você ficou na frente do Do crime aí, ó Mas vocês viram que esses bichos aqui Já deram problema, né? Tem que analisar eles A chance de sobreviventes é pequena Mas eu prefiro Tá, vamos lá Vamos atrás do Vamos lá, vamos atrás de sobreviventes É Só tinha corpos destroçados Só Não achou nada Só perdi tempo Caramba, eles ignoraram Completamente Esse bicho é perigoso, viu? Esse bicho é perigoso Ele anda na pontinha ali, ó Do pé O pé dele é fininho, ó E aí ele não Não ativa a armadilha Olha lá Passou por cima Passou andando, ó Tranquilão O problema do sensor aqui É que quando ele sai da Mas era pra continuar ativado aqui, né? O tiro Janela aberta Aquecedor desligado Beleza, tudo certo Caramba, os grãos duram 48 dias É... Um ano, né? Os grãos duram Fora da geladeira Eu vou tirar eles da geladeira Tirar os grãos da geladeira É muita... Aqui, ó Grãos Tira E... Desça aqui também, né? Tira os grãos Se deixar só refrigerado Dura muito mais Mas, mano Um ano é muita coisa Um ano é muita coisa Não dá pra... Pra ignorar, não Um ano Aleluia Consegui construir aqui Vamos lá Construção... De piso De grama Diminui um Aí é essa altura aqui que eu quero Porra, consegui É isso, mano Aí aqui vai ter uma escada Pode ser madeira Tá, aqui que tá bloqueando Aqui Ah, tá Os... Os armazenamentos, né? Mas a escada pode ser aqui Só subir esse piso aqui Mais um pouco Na verdade eu posso colocar a escada Diretão lá pra cima Meu Deus do céu Como é difícil construir num jogo Onde você não... É, a escada não sobe e desce Ela só acopla automático Não consigo Ela tá acoplando aqui, ó Em vez de acoplar aqui Tá vendo? Ela faz a altura automática Pra você Caramba Aqui é alto, hein? Aqui? Como é que eu fiz isso aqui? Espera aí, deixa eu entender Não, não tem não É que ele só conecta pela frente Ele tá mostrando ali Mas ele só conecta pela frente Olha lá, ó Ah, eu tenho que ir pôndo pra trás o mouse Entendi agora Por que que eu não tava conseguindo? Não Meu Deus do céu Como é difícil Ter que esperar a palha Não tem jeito, não Nossa, a gente ia pedir muito Mais um sobrevivente Meu Deus do céu, mano Olha aí Jogar com Com cinco já tá complicado Imagina se eu tivesse com quatro ainda aqui O Grayson entrou de graça, né? Lembrando que o Grayson entrou de graça Lá no comecinho da série Bom, eles tão comendo do bom e do melhor, hein? E se eles não podem reclamar? O Queen tá com quanta de habilidade de cozinha já? Já tá indo pra nove já Um Deus na cozinha Aí, aqui os grãos, ó Suavão, ó Embaixo do telhado, 48 dias Isso aí é louco Lembrando que eu também tô plantando a palha pra fazer os tijolos, né? Não é única exclusivamente, não Pra Krista pegou farm em seis Boa Plantou as árvores lá fora Tá beleza Sabe o que eu deveria fazer? Eu deveria colocar mais dois Posso Colocar um aqui Eu acho que isso aqui é uma boa ideia, ó Aqui E aqui, ó Só que eu tenho que diminuir essa área aqui Assim Isso aqui só dá pra diminuir três por três, tá? Certo? Porque os bichos estão ignorando, né? Eles vêm, eles entram Eles não tão nem aí Vou puxar esse sensor um pouquinho mais pra cá, ó Se caso o bicho conseguir passar As torres estão sendo desligadas Vou puxar ele pra cá Na verdade tem que pôr no alcance das torres, né? Ué, de novo? Oxe, o... Quer casar de novo? Maluco Esse aí tá maluco Esse aí pode internar, bicho É tipo isso aqui, ó Mesmo eu tenho que colocar Ó A área de alcance, ó Dá um aumento bom Quando põe em cima do... Olha só a impressão Não, dá sim, ó Vou colocar aqui Ou aqui, ó Pronto Vai pegar toda a área aqui E as torres vão ficar ativadas, beleza Hum, as duas lâmpadas que eu pus aqui Travou a visão E aqui eu tô perdendo também um pouco de... De luz aqui, ó Tem que pôr isso aqui um pouco mais pra cá, ó Aqui E esse aqui Aqui Galera Esse jogo As coisas acontecem bem devagar Tá? Bem devagar mesmo Pra vocês terem ideia Cada episódio que eu gravo Eu gravo Demoro mais ou menos Uma hora e meia Pra tirar Meia hora de episódio O bagulho é louco Uma hora e meia É duas horas, tá? É, o bagulho é embaçado Opa, tá chovendo Significa que eu tenho um bônus aqui, né? Chovendo no verão Aqui, ó Bônus 120% Bônus de 20%, desculpa, né? Porque tá chovendo Aí tá crescendo rapidão agora Muito bom Continua assim Eu acho que depois, mais pra frente Vai vir alguma coisa assim Em termos de... Porque esses... Em termos de movimentação de terreno Porque esses buracos que deixam Os pedaços de nave Que vai caindo Eles dão uma atrapalhada boa, viu? Ó o casamento 19 horas Eita, pô Tá caindo coisa aqui em volta O casamento foi cancelado de novo Tem combustível pra construir isso aqui? Porque os bichinhos vão vir bravos aqui, viu? Acho que eu não tenho combustível, não É, não tenho Tá vendo eles? Cadê eles? Ixi, Mari, ó Esse cara velho Analisou aquele que tava aqui? Não lembro Não vi se analisou Eu não botei ele pra ser... Bom, agora já foi também, né? Acelera Olha, mano Que bonito que vai ser isso agora, hein? Vai subir ninguém Vou botar na velocidade máxima já Olha lá, ó Aqueles ali já nem passam dali, ó Ai, 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 ai Passou, passou Não, não passou ninguém Nossa, que arregaço Não sobrou um besouro pra contar a história 79, certinho, ó Morreu tudo Ave Maria Muita carne Ó, já começou a nascer a palha já Já o pessoal vai vir cortar Boa, aí, ó O pessoal tá fazendo aqui as botas Até que enfim As coisas... Ah, sabe que eu lembrei aqui uma coisa aqui Que tá vendo, ó A gente, tipo, você é cabaço no jogo, né? Aqui, mano, ó A bancada de pesquisa avançada Não construí ela ainda Como é que tá as pesquisas? A Krista tá tentando aí, né? Sete dias pra fazer essa pesquisa aqui Eu entrei com um time de cientistas E no final das contas A galera foi se distanciando, né? Ó, o Jack vestiu a camisa automática, ó As camisas novas que eu fiz, ó A Krista também O Queen também Samantha também Só o Grace aqui não Mas eu tô fazendo mais uma ali, ó Então eles tão vestindo automático Já, já sai uma calça aí pra você, Queen Às vezes eu tenho a impressão que esses meus campos aqui Eles tão grandes demais, viu? Eu tô produzindo muito tipo diferente de comida Em muita quantidade pra nada Eu acho que tô exagerando um pouco Só que eles tão perdendo muito tempo Agora isso aqui tudo bem, ó Esse aqui beleza Agora esses campos aqui mais um pra um aqui, ó Esses aqui tá complicado, viu, mano? Tá complicadinho Esse daqui das frutinhas Ó, esse aqui tá dando 1.050 frutas, ó Esse aqui tá dando 376 vegetais 350, 1.080 500 cogumelo Aqui, ó Esse aqui eu já nem deveria tá plantando mais, tá? Colha de fumo Eu tenho 200 ali armazenado Preciso começar a diminuir esses campos aí, mano Às vezes eles perdem muito tempo Ó, já nasceu a grama já Acho que eu vou mudar Essas fazendinhas aqui, viu? Acho que eu vou desconstruir tudo E vou fazer tudo de novo Se eu tirar o campo inteiro Como é que tá o crescimento disso aqui? 61% Não, 100% já Tá esperando já pra colher já Eu vou começar a tirar esses campos aqui, ó Dá pra tirar de uma vez? Tem bastante informações de solo, tá? No jogo Plantio Tempo O que sai Chance Tem tudo Tem bastante informação no jogo aqui Eu ainda não parei ainda pra Prestar atenção nessas coisas Né? Eu só fui fazendo, né? Principalmente lá no começo da série Começar A remover esses campos aqui Esse aqui dos grãos também Vamos arrancar fora Esse aqui dos cogumelos também Reduzir Esse aqui da grama eu vou deixar Eu vou aumentar ele aqui, ó Esse aqui também eu vou arrancar fora Na verdade eu vou reduzir ele Todo aqui, ó Assim E aí aqui Eu vou estender ele pra cá Assim Aí, boa Começar a mudar isso aqui Esse aqui também Vamos tirar tudo, ó Refazer isso aqui Tira tudo Estão perdendo muito tempo com coisa inútil Esse aqui tá Quanto crescimento? 65% Né? Esse aqui pode deixar Esse aqui também, ó O silício também Aí, beleza Colheu o silício Esse balão eu deveria tirar ele daqui Vamos ver ele pra cá, ó Pronto Lá você não atrapalha ninguém Aí a palha saindo, ó Tá aqui, enfim Ó quanto eu tenho de comida 4.3k de comida Só de vegetal, 1.070 Grãos, 1.000 Nossa senhora 1.600 grãos É muita coisa Eita, 40 escorpião Onde eles estão? Estão aqui do ladinho, ó 40 é bastante, hein? 40 eu já começo a ficar preocupado Bom, apesar que os escorpiões Eles são presos nas armadilhas, né? Ó, acabou todo o meu metal, ó Preciso voltar a fazer Coleta de metal Você pode ver Eu passei o episódio inteiro, ó Esperando crescer a grama Deve ter plantado muito mais Isso aqui, né? E árvores também Mas já fica o aprendizado, né? Essa parte aqui eu vou remover Boa Isso aqui também eu vou remover Vamos mudar isso aqui Vão vindo, hein? 7 horas da manhã Todo mundo já almoçou Tomou café, quer dizer? Todo mundo? Só mais um pouquinho E... Pimba Traff E pra cá Vamos brincar aqui em cima Aqui Olha lá Eles... Oh, eles se esquivam muito, né? Caramba Não, gente Aqui em cima Aê, boa Ativa Aê Caramba, eles erram muito Passou um monte Eles estão vindo aonde? Não sei se eles estavam tentando ir Não sei se eles estavam ignorando Eu aproveitei Tá ótimo Já era Essa foi bonita Achei que ia dar mais trabalho Faz o açougue aí E acelera Aê Resolveram voltar a construir Tá, aqui eu vou fazer com madeira, né? Buildings Rooms Wood Overlap Foldations Aê, pô Tava colocando ainda mais alto Essa é a ideia Essa é a ideia Pra fazer isso aqui eu tenho madeira Só que eu acho que eu preciso tirar Pra colocar uma escada aqui Eu tenho que tirar pelo menos esse aqui Na verdade, pra pôr a escada aqui Tentar desconstruir aqui Vamos ver se eles conseguem Passar tudo aqui pra trás Falar a verdade Eu não sei nem porque Que essas coisas estão vindo pra cá Não era pra estar vindo pra cá Isso não, tá? Aqui era só material Consumível Deixa eu até verificar Esse outro aqui do lado Ah, tá pra trazer tudo mesmo Só material de construção E eles trazem o restante Pra essas prateleiras aqui, ó Olha o tanto de vinho que eu tenho Isso aqui são 10 garrafas 10 taças de vinho Uma, duas Três Quatro Cinco Seis Sete Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Taça de vinho pra cacete aí, mano Já pôr a porta aqui Que eu tenho certeza que eles vão se prender lá dentro Isso aqui é estilo duplicante, né? Não vai deixar eu construir a porta aqui? Por quê? É que dá Porque ele permite colocar escadas, né? Ah, tá É que ele põe uma escada automática Que eu pedi pra Samanta fazer esse favor aqui pra mim Será que ela faz? Não Ela só vai Tá vendo? Não tem a prioridade de desconstrução dos armazéns Isso é horrível Aí você não consegue movimentar as coisas Bom, nós já estamos entrando no outono Não consegui construir a porcaria do galpãozinho Deixa eu fechar as janelas aqui, né? Que a temperatura já vai começar a baixar de novo Remover todos esses campos aqui Que aí eu vou refazer tudo, né? Esse aqui por enquanto Não, esse aqui tá quase pronto já pra colher Depois que colher eu retiro ele Dá muito trabalho isso aqui Chuva de meteoro Do nada Vou fazer o seguinte Vou reduzir esse campo aqui, ó E vou meter uma porta desse lado aqui Porque tá embaçado Assim E a chuva de meteoro caindo Agora que aqui tá pronto pra colher Eita? Já posso remover? Não? Eita Ah tá Tem o remove field, né? Já remove de uma vez Esse campo aqui Eu puxo pra cá Isso Aqui eu não precisava separar Posso transformar tudo em um campo só Só estendendo E aí tudo vira um só Clico aqui, ó Extende E põe aqui Extende pro máximo Mesma coisa Aí vira tudo um campo só Fica tudo Não estendi Ué Aí pô Isso Corta, corta tudo Bom, construindo eles estão Né? Isso eu não posso reclamar Já botei pra limpar tudo aqui, ó Acabar com essa bagunça Bom, galera Eu vou fazer o seguinte Isso aqui tá quase terminando ali a construção Mas tá de rosca ainda Eu vou finalizar esse episódio por aqui É muito demorado, mano É muito demorado Não tem o que fazer, tá? Tem que esperar as coisas acontecerem É complicado falando isso Eu preciso tirar essas coisas daqui, né? Eu vou finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio E aí eu vou refazer a parte das hortas aqui Porque tava já Tá colhendo muita coisa desnecessária Já percebi já que tá Tá excedente, sabe? Tá muita coisa E aí no próximo episódio A gente tenta dar uma ajeitada nessa parte A gente se vê lá Valeu Falou Olha, tá produzindo a calça ali já E aí no próximo episódio E aí no próximo episódio